Fala pessoal, vou dar uma dica aqui no Sinscrito de Valhalla, no Agário das Moscas, em Wessex. Fica bem aqui a localização, no mapa. Esse aqui eu achei bem difícil, não entendi até agora qual é. Você tem que comer esse tipo de cogumelo aqui, né? Tem esse nome aí, tem que abrir um portal ali. Aí você tem que acender uma sequência de pira aqui, mas eu não entendi qual é. Fiz meio que na sorte, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, tem que acender três. A primeira é essa aqui, ó. Fica aqui perto desse mastro aqui, né? Então acende essa. As outras duas, são essas duas aqui, mas do lado da outra. Tem esse monte de escudo aqui, tem esse barquinho aí no meio. Você acende essa aqui, ó. E depois essa aqui. E aí abre o portal e você completa o Agário das Moscas comer esse cogumelo. Não entendi porquê, mas a sequência é essa aí. Então, fica aí a dica pra vocês. Se gostou do vídeo aí, deixe seu like aí. E se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Compre um bom cavalo e uma espada temperada. Faça tudo isso e sinta satisfação por sua vida.